Música Ó Santo Deus, ao nome de Jesus Vendemos sacrifícios de louvor Por tudo bem obtido pela cruz Bendito seja o nome do Senhor O mundo inteiro ao nome de Jesus Se dobrará para Ti, ó Criador Os Teus remédios viverão na luz Exaltarão o nome do Senhor Desde amanhã até a noite aqui Aos povos anunciamos Teu amor Nossa esperança sempre está em Ti Com bênçãos nós Pede ao bom Senhor